Fala, galera! Domingo, Maxine Games, estou sempre com vocês. O especial Elenachem 12 do 12, especial aqui perto do Natal para vocês, com muitas promoções. A Shein sempre tem vários itens aí no catálogo, com muito desconto nessas datas, quando os números são iguais, né? Fica aí a dica 12 do 12, 11 do 11, a gente também fez. E a coleção Maxine Games, que está sendo adicionada mais produtos para vocês desta vez, para vocês aproveitarem, eu vou mostrar daqui a pouco, tem super desconto também. E o código Maxine Q4 ainda está valendo, então o Q4 que é de fim do ano, use aí na sua compra, é tudo cumulativo, todos os cupons, então não deixe de aproveitar as promoções do 12 do 12 aqui, especial de Natal para vocês. Primeira adição nova da coleção Maxine Games, duas cores aí para vocês. Vermelho natalino para vocês, tem um detalhe muito estiloso aqui na manga, parece que você está com duas camisetas, né? E aqui atrás tem um desconto que depois eu mostro para vocês, o código e para você a cor agora. Segunda cor, não é vermelho natalino, na verdade vermelho natalino foi o menino salmin, então essa é rojo uva. Temos detalhe aqui na manga e é muito estilosa, meio oversize porque eu gosto, mas você pode escolher o seu tamanho. Código de desconto para vocês, 10%. Mais um modelo. Estilo japonês para vocês, eu curto demais essa cor, ela tem vários detalhes aqui do lado, tem uma casa japonesa aqui também e escrito aqui. E ela é de um conjunto novo, muito estiloso. O tecido dela é muito confortável mesmo, a calça é muito gostosa. Give you roses, tem várias cores aí também, a camisa é muito boa de usar. E tem dois bolsos aqui, os cordões, e aqui atrás tem bolso também para vocês. Você fala para a câmera, vamos começar pelas mais leves, porque está calor, estou com o ventilador ligado, estou com o climatizador ligado aqui do meu lado. E agora chegou a vez dos pesos pesados e este é o novo poncho da coleção Maxine Games. Poncho Maxine Games, extremamente detalhado e muito bonito mesmo o material dele. Tem duas cores também para vocês escolherem. Aqui atrás tem umas franjas também, você pode usar com touca também, colocando aqui. E por sinal ele é muito mole, tecido, é muito gostoso de usar. Mesmo que é lã, né? Sim, é uma moda muito legal. A touca eu coloquei agora pensando que era mais pesada, bem leve. Eu falei os pesos pesados, o próximo é mais pesado do que esse. Dias de canhão. Uma jaqueta jeans para vocês, sem manga por sinal, que está calor como eu falei, então dá para usar ela mesmo no verão. E ela é um estilo destroyer, ela tem vários desviados na casa, é muito legal. Mas se você olhar aí a primeira foto da página da Shem, eles usam assim, fechado aqui em cima, você pode usar ou fechar ela inteira, por causa que ela é de botão, não de zíper. No caso, você não fecha ela de baixo para cima, você fecha a parte que você quiser. Ela tem dois bolsos aqui do lado também. É muito estiloso, eu curti demais. Ela é bem leve e não é quente, como eu disse para vocês, e também não tem top. Está vendo? Não é pesada. Não, não é pesada. Mas é mais pesada do que eu compro. E por último, camiseta Luletunes para vocês. E como eu já falei em outros vídeos, a Shem está fazendo várias parcerias com várias marcas. Luletunes aí, eu já mostrei um conjunto para vocês. Essa daqui é só a camiseta, mas ela é muito legal justamente pela divisão. Cada divisão é um personagem diferente, e a divisão vai até na parte de trás. É muito show. Luletunes. Shem X, bem escrito na etiqueta, por causa que é a parceria das marcas exclusivas da Shem. E você não acha esse modelo em nenhum outro lugar. E é muito bom, muito confortável. Também é oversize esse modelo que eu pedi, porque eu gosto muito, é muito confortável. O tecido é demais. E Luletunes, então, na coleção Maxine Games também, aguarda para vocês. Deixa eu conferir aí todos os nossos produtos, com o código que eu passei aí para vocês. Está passando aí de novo também. Colocou esse código, cai na minha coleção. Não tem todos os produtos que eu já mostrei nos outros vídeos, que eu vou mostrar ainda também. Talvez vai ter um vídeo surpresa aí de Natal. Não posso dar spoiler para vocês, mas já tem coisas. no link da coleção, que vocês podem ver. E não deixe de passar lá para ver os outros produtos também, que vai estar tudo na promoção, como eu disse para vocês, especial 12 do 12. Tem todos os produtos da coleção e da loja inteira da Shem. Tudo em promoção, com até 90% de desconto para vocês. Então, não deixe de aproveitar e coloque o código MaxineQ4, que é o nosso cupom aí do fim de ano. Ele só vai até o fim do ano mesmo, então, você tem que usar e aproveitar. Não pode perder. Mas, enfim, galera, esse foi o especial Ele na Shem para vocês. Se você curtiu, deixe aí o seu gostei, compartilhe esse vídeo com seus amigos também, aproveitarem as ofertas da Shem. E aguardem por mais vídeos Ele na Shem, que com certeza vou mostrar mais coleções e mais roupas para vocês. Não deixe de comentar aí o que vocês querem ver nos próximos vídeos, que eu trago para vocês também. É isso aí, galera. Até a próxima.